Fala pessoal, tudo bem? Rafael Silva tá passando aqui pra falar pra vocês a diferença de nebrina e encerração. Você sabe qual é a diferença? Quando eu trabalho direção defensiva nas minhas aulas, falo sobre condição adversa de tempo, clima, né? Eu explico sobre nebrina e encerração. Então eu venho trazer essa informação rápida e simples pra vocês. Vem comigo! Encerração, a visibilidade é inferior a 1 km. Já a nebrina, a visibilidade é superior a 1 km. Galera, já deixa aquele like, se inscreva, compartilhe. Vou dar outro exemplo pra vocês aqui, ó. Serração, visibilidade inferior a 1 km. Nebrina, visibilidade superior a 1 km. Então, tá aí essa dica especial pra vocês de maneira simples. Se você tem uma autoescola e precisa de um sistema pra gerenciar o seu CFC, do meu amigo Samuel. Aqui na descrição do vídeo tem o contato dele. Fala pra ele apresentar pra vocês a plataforma e adquira essa plataforma pro seu CFC, que vai melhorar a produtividade do seu CFC. E se você quer fazer curso de instrutor, diretor geral, diretor de ensino, examinador e muito mais, vem pra Rafael Silva Escola de Trânsito. Link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado! Valeu! Tchau!